Coloquei óleo na frigideira, aqui eu tô usando meio quilo de fígado, fígado de frango. Eu cortei em pedaços menores, eu não gosto de fazer muito pequenininho, tá gente? Esse aqui, eu coloquei, eu cortei em pedacinhos assim. Sal a gosto. Parece que eu coloquei muito óleo, gente, mas não é muito óleo. Eu vou colocar pra cozinhar junto. A alho, tem aqui três dentes de alho, bem picadinho. Eu vou colocar pimenta do meu gosto. Poderia ser a pimenta do reino, mas hoje eu vou usar a calabresa. Agora então, eu vou deixar cozinhar um pouco e fritar, antes de colocar os outros ingredientes. Agora a carne já fritou, já está bem cozida. Eu gosto de deixar ficar bem frito. Então agora aqui, eu vou colocar uma cebola picada pra refogar aqui desse lado. Agora que a cebola também já está frita, eu vou colocar um pouquinho de colorau pra dar uma cor nessa farofa. Tchau. E aí E aí E aí Eu hoje vou usar farinha de mandioca, mas tem pessoas que preferem o flocão de milho, pode ser também. Há quem goste de colocar passas ou banana ou uma fruta junto, eu gosto de todos, tá gente? Eu gosto de qualquer maneira desta farofa. Eu hoje vou colocar pedacinho de abacaxi. E não pode faltar também ovo cozinho. Agora, então, é só empratar, levar para a mesa e servir. Está pronta a farofa de Natal, uma receita muito rápida de fazer. Essa carne, ela cozinha rapidamente. Não precisa ficar muito tempo na cozinha fazendo. Ninguém quer perder tempo demais na cozinha. Então, essa é uma receita bem fácil de fazer. Se vocês estiverem gostando da receita, já vão deixando o like. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho para receber as notificações. Ative o sininho para receber as notificações. Um beijo em cada um de vocês e fiquem com Deus. Tchau. 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 Obrigado.